A FUNH CIMEIRA A FUNH CIMEIRA termina na ato, se dá o que for o calendário longe, para a adesão Ucrânia. A Organização do Tratado Atlântico-Norte terminou na CIMEIRA e a capital Lituânia, Vilnius, e a membro NATO-Union, quando a questão Ucrânia atua a direita na oposição internacional atua a bordo de questão de segurança. A FUNH CIMEIRA, durante a Loura Rua, a líder Sira-Russi NATO compromete atua a apoio para a Ucrânia e, em longo prazo, no relacionamento inicial do Conselho das Nações Unidas com o presidente da Ucrânia. Membro NATO-Sira-Faia, quando a Unisa aproxima da Ucrânia, enquanto o membro BALU-Russi-Europa-Leste esforço atua a reta um compromisso claro quando a Ucrânia se itama, vai ver, Estados Unidos na Alemanha, a COI clarifica. O comunicado Rússi CIMEIRA mais que nessa aliança regional entre a Europa e a América Norte, NATO-MOS convida a valer líder Sira-Russi-Austrália, Japão, Nova Zelândia, na Coreia do Sul, onde o parceiro e a região Ásia-Pacífico participa e a CIMEIRA ANUAL para dar a rua, não promete a tu fortalecer tanto a diálogo ou a cooperação a tu rassoura o desafio com a segurança Sira. E o comunicado do Bloco Militar TEMEI-China da Sra. Rússi-Chin Lima, onde deram a China e a ambição na política nebe desafia Sira nem interesse e segurança no valor Sira, não deram que ataca a China a moça o desafio sistemático a aliança. A foi reclamação Fosai, Ministro do Negócio Estrangeiro China, receita total reclamação ne, non ni a considera no dar a acusação no laia base non ni a russo banato a tu russi de a ni a mentalidade conaba política non ideoluzia ne.